Vem Aurora, Raiano, distante Vou embora daqui soluçando Teu amor para outro pertence Não convém mais ficar esperando Se teus lábios ingratos pudessem Despedindo unir-se aos meus Nesta valsa sentida que eu canto Diria baixinho meu último adeus Adeus, talvez não te vejo mais Se eu vir dentro da noite em meus ars Não procure saber porque choro E depois se souber que eu morri Não lastimes que a morte é um alívio Que a vida é tão triste e ausente de ti E de branco com outro a teu lado Quando a escada da igreja descia Era a noiva mais linda da tarde Eu era quem mais padecia E de véu e grinalda e glores Aumentavam os encantos teus Vendo o povo te dar parabéns Compreendi que era aquele meu último adeus Adeus, talvez não te vejo mais Se eu vir dentro da noite em meus ars Não procure saber porque choro E depois se souber que eu morri Não lastimes que a morte é um alívio E a vida é tão triste e ausente de ti E a vida é tão triste e ausente de ti E a vida é tão triste e ausente de ti